Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp. E agora uma novidade, estamos comprando e também vendendo as suas contas. Segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. Fala galera, eu sou o Cacá, seja muito bem-vindo no canal do vídeo de hoje, rapaziada. Squad Builder pra vocês. Um squad de 1 milhão, um squad de 3 milhões, um squad de 5 milhões e um squad dos sonhos, que a gente vai mostrar aqui já já. Antes de a gente começar, se inscreva no canal, curta, compartilha, ativa o sino. Se liga aí no link da descrição e no comentário fixado. Temos uma comunidade gratuita de FIFA. Entra aí, a galera se ajuda lá. Bota esses tipos de elenco, dúvidas, enfim. Esse time aqui é um time de 1 milhão, onde a gente tenta equilibrar todas as posições. Não dá pra você ter, por exemplo, um time de 1 milhão, um cara de 800 mil no ataque e a zaga de 50k, entendeu? Então, é um time equilibrado. E hoje, falar em FIFA com um time equilibrado, a melhor zaga custo-benefício é Niakate e Ndika. Os dois são franceses, jogam na Bundesliga e linkam entre eles. Esse time aqui joga na 4-1-2-1-2. Esse time tem 3 MCs, Tolisso, Croquete e Savonir. Nós temos 3 homens no ataque, que é o Neymar, David e Messi e a linha de 4. Então, esse time em game fica da seguinte maneira. Neymar no ataque junto com o David. O Messi arma o time, certo? O Savonir joga do lado esquerdo. Tolisso do lado direito. E o Croquete de primeiro. Esse time aqui, botas laterais pra apoiar. Esse time aqui é um baita time. O Neymar de atacante é um monstro. O David é muito bom jogador. O Messi armando. Você acaba utilizando o Messi da melhor forma. O Messi com 85 de pace na ponta, é bom jogador. Mas na meia aqui, dando passes e dando chapada de fora da área, é a melhor posição pro Messi dentro do game. O Savonir é um jogador ágil onde esconde a bola e dá o tapa excelente. O Tolisso é um jogador que é box to box, faz gol, tem um bom passe, forte fisicamente. E ele tem ball winner juntamente com o Caquerete, o Croquete, que a gente chama de Croquete. Joga dessa forma com a bola. Sem a bola, o Messi cai pela direita, o Savonir cai pela esquerda, o Croquete e o Tolisso. Se você colocar no Messi e voltar pra defender, mesmo jogando na 4-1-2-1-2, sem a bola, defendendo esse daqui, é seu time. E aí, pensa comigo. Num contra-ataque, você tem na ponta Savonir e Messi. Pra você dar um triângulo pro David e pro Neymar correr. Esse time, repara no meio campo, 90 de passe, 84 de passe, 87 de passe, 91 de passe. Esse time tem um meio campo muito técnico. É um time onde você tem David com ciclo de pé ruim no ataque, Neymar com ciclo de pé ruim no ataque. O Delaney é um dos melhores laterais do jogo. O Klaus é muito bom jogador. Aqui, você poderia colocar outro lateral direito, como o Traoré, dá pra linkar tranquilo. Você tem uma zaga veloz e boa, que é o Neyakater indica, e um baita de um goleiro, que é o Trap. Poderia também aqui, colocar outro goleiro à sua escolha, como o Magna e outros franceses. Então, esse time é um time muito bom, uma milha aí pra vocês. Bora pro time de 3 milhões. Na minha opinião, não pode faltar o melhor MC do game, que trata-se de Lucas Paquetá. O Paquetá, times de 3 milhões pra mais, obrigação ter o Paquetá. A carta do Paquetá é absurda. 5-5, alta-alta, faz gol, defende. O cara é completo. Absurdo. O Paquetá é um deus dentro do jogo. E aí, você tem Paquetá e Genduzi, como duplas de meio campista. O Genduzi, um dos melhores primeiros rolantes do jogo. Bugadaço. A gente tem a mesma linha que eu mostrei pra vocês. Adicionamos o Neuer no gol, que você poderia colocar naquele time também, se sobrasse dinheiro. E Ben Eder no ataque, junto com o Ginola. Aqui é um time pra você jogar na 4-4-2. E aí, na 4-4-2, Ginola e Ben Eder no ataque. Mbappé numa ponta e Messi na outra. Se você achar que vale a pena colocar o Messi aberto aqui pra bater chapado, o Messi. Se não, bota o Mbappé aqui também pra bater chapado, que Mbappé é bom de chapa também. É um time de 3 milhas, né? 2.973.000 hoje. E dá pra você também mudar o Klaus se você quiser. Colocar um lateral um pouco melhor aí, ou outra opção. Eu acho o Klaus um baita lateral. Dá pra colocar o Traoré, como eu falei, e outros. Pode jogar com um set de Química, por exemplo. No lugar do Delany, poderia colocar o Theo Hernandes. Enfim, é um time muito bom. O Ginola é um baita jogador. O Ben Eder bugadaço, veloz. E detalhe, tanto o Ben Eder como o Ginola podem dar passes inteligentes também no triângulo. Se você souber usar o triângulo, Mbappé tem um triângulo bonzinho. Ginola também, Ben Eder, Messi. De repente, pro segundo tempo, eu tenho, sei lá, uma carta muito boa pra jogar no meio. 4-4-2 não ficou bacana. Você pode tirar o Mbappé, botar o meio campista e jogar na 4-2-1-2. Se você preferir o Mbappé, você mantém o Mbappé. Mas eu tiraria o Mbappé, colocaria o Messi pra fazer a meia. Lucas Paquetá de um lado. E aqui eu poderia usar, sei lá, um outro jogador pra entrar e fazer gol. Por exemplo, um Savic. Eu acho que o Savic é uma belíssima carta, um belíssimo custo-benefício e custa 60k. Então você teria o Savic com 5 de pé ruim entrando pra fazer gol. Paquetá, 5 de pé ruim entrando pra fazer gol. E 5 de drible. Messi para mal time. Ginola, que é um absurdo. Ben Eder. Ou seja, qualquer jogador que você tenha negociável super sub, você pode mudar de cenário também esse time aqui. Um time de 5 milhões. Não pode faltar o Paquetá nesses times. E aí eu quis brincar mais ou menos com o momento que tá acontecendo com o jogo. Com as cartas do Alain, do Firmino e do Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos é um jogador que vale muito a pena. Saiu um vídeo aí especial no canal dizendo sobre ele se vale a pena fazer. Sim, vale a pena fazer o Sérgio Ramos um monstro. Colocamos o Sérgio Ramos aqui. O gol fica a critério de vocês. Poderia colocar qualquer goleiro aí. Basicamente é isso. Decidi colocar o Lafon pra sobrar um dinheiro. Pode ser do Naruma. O goleiro é muito pessoal dentro do jogo. Temos o Alex Telles, que é uma cartinha boa. O Telles é muito bom jogador. Marquinhos da Champions é muito bom. O Ramos, um dos melhores agregos do game. O Traoré é genial. Tenho no meio campo Alain e Paquetá. Alain com 5 de pé ruim. Pegador no meio campo. A carta do Alain é absurda. O Paquetá também. O Alain sabe fazer gol com 80 de finalização. O Paquetá nem se fala. O Firmino como estrela do time lá na frente. 5-5 pra brocar e fazer gol. Temos o Mbappé com 5 de drible também pra ser diferenciado. Temos o Neymar. Temos o Messi. Então esse time aqui joga na 4-4-2. Joga na 4-1-2-1-2. Já que o Firmino pode fazer MC, né? Ele é alta-alta. Então, por exemplo, quer jogar na 4-1-2-1-2. O Firmino pode fazer esse lado aqui ou esse. O Paquetá, aquele. Mbappé e Messi no ataque. O Neymar no ataque. Quer jogar num 4-4-2 com esse time aqui? Joga tranquilo. 4-4-2. Cadê? 4-4-2. Messi numa ponta. Neymar e Firmino no ataque. Mbappé na ponta. Quer jogar, sei lá, numa 4-3-2-1. 4-3-2-1 que tem aí no canal, que é muito efetiva. Alain fica. O Paquetá sobe de um lado. O Messi sobe de outro chapando. Aí você tem no ataque Mbappé, Neymar e Firmino. Você coloca o Neymar pra voltar. Nessa tática aqui tem lá no canal. Se você bota o Neymar pra voltar, o time marca numa 4-4-2. E aí ficaríamos assim com o time. Neymar, Paquetá, Alain e Messi sem a bola. Marcaria num 4-4-2 e jogaria num 4-3-2-1. Aí você pode até sair jogando, dando um triângulo com o Messi. Triângulo com o Neymar nas pontas pra velocidade do Mbappé. E lá no final você toca pro Firmino. É um time muito completo. Um time muito bom realmente. E agora vou mostrar pra vocês o time do Meus Sonhos. Com todos os jogadores disponíveis pra você aí. Coloquei no gol o Schmeichel, mas poderia colocar qualquer goleiro icon. Eu gosto muito do Schmeichel. Eu acho ele um dos melhores goleiros do jogo. Sempre quando eu jogo eu falo isso. Muito seguro. Joga bem com o pé. 1,93m. Completasso pra mim. O Schmeichel é um dos melhores goleiros do game. Aqui, Wander Sa, Yashin, Donnarumma. Pode ir lá colocar o que você quiser. Rubem Dias, pra mim, o melhor zagueiro do game em stats. Nunca usei ele, mas tenho muita vontade de usar. Gosto de jogadores como ele, pesado, forte. Eu gosto de jogar com zagueiro assim. Coloquei o Marquinhos, que é um jogador um pouco mais veloz que o Rubens. É ágil. Contrabalança o Rubem Dias. Eu gosto de ter uma zaga um pouco mais rápida e uma zaga um pouco mais forte. Às vezes jogadores fortes como Pivoas vão ganhar do Marquinhos no corpo. Mas o Rubem Dias não vai ganhar, entendeu? Cancelo com 7 de Química, que pra mim é um absurdo. Cancelo, joga muito. Eu usaria o Roberto Carlos, que sou fanzaço do Roberto. Genial pra mim. Muita gente não gosta da carta dele. Eu usaria tranquilo. Jogaria com 3 MCs. Pra realmente jogar na tática que eu mostrei pra vocês lá, que é 4-3-2-1. Com Vieira de primeiro volante. Gullit. Zidane. Eu colocaria aqui pra voltar o Ronaldinho Gaúcho. Porque aí fechava a linha de 4 aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. E aí ficaria Ronaldinho, Gullit, Vieira e Zidane pra marcar. No ataque, Cruyff e Messi. Na 4-1-2-1-2, eu colocaria também Gullit, Vieira e Zidane. Zidane invertido pelo lado esquerdo aqui, ó. Zidane desse lado pra chapar se precisar. O Gullit chegando batendo cruzado. O Cruyff desse lado. O Messi desse. E o Ronaldinho aqui. Jogaria dessa maneira na 4-1-2-1-2. Colocaria o Ronaldinho pra voltar pra marcar. Marcaria da seguinte forma na 4-4-2. Tanto naquela como nessa. 4-4-2 aqui. Jogaria Messi e Cruyff na frente. Zidane de um lado. E Ronaldo do outro. Aí jogaria dessa forma aqui pra marcar. E aí é aquele esquema que eu falei pra vocês. Espetou o Cruyff. Triângulo do Zidane é um absurdo. Espetou o Messi. Triângulo do Ronaldo é um absurdo. Triângulo do Gullit pra qualquer lugar. É um absurdo. Poderia também, por exemplo. Tabelar entre os dois. Messi e Cruyff. Espetar um dos dois. Tanto um como o outro. Consegue dar um triângulo absurdo. Pra mim. Poderia colocar aqui o Ronaldo Fenômeno. Por que você não escolheu o Ronaldo Fenômeno ao invés do Cruyff? Eu já tive o Ronaldo Fenômeno. O passe do Cruyff é um absurdo em relação ao Ronaldo. É gritante a diferença. O Ronaldo é um cara mais de explosão muscular e força. Eu prefiro ter um cara mais de qualidade. Que eu posso tabelar e dar um triângulo diferenciado. Por exemplo. Uma dupla de ataque. Messi num contra-ataque. É melhor. É mais imprevisível do que Cruyff e Ronaldo, por exemplo. Por quê? Porque você pode dar um triângulo roubadíssimo. E burlar a defesa do adversário. Por isso que eu prefiro ter jogadores com um passe bem mais técnico. Que é onde você encontra aquele skill gap. Pra passar uma bola impassável. E fazer o gol surpreender a defesa do adversário. Tamo junto demais. E você? Qual seria o jogador que não faltaria jamais no jogo? Quem que você falava? Esse cara aqui tem que ser esse cara aqui. E ponto. Bota nos comentários. Tamo junto. Espero que tenha ajudado você aí. Os elencos. Um beijão. E foi. Fala galera. Eu juntamente com o Vitão. Trabalhamos duro todos os dias. Para criar conteúdo para vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like. E se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Peace. 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 Obrigado.